E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, fazendo mais um teste de foguete, pessoal. Deixa eu ver se eu melhoro essa pontaria, que a coisa tá feia. Bora lá! Beleza, vamos ver se eu melhoro a pontaria. Pera aí. Armamento, foguete, ligado, quantidade, disparar, dois. Se eu não acertar com dois foguetes, tá danado. Pera aí, só pegar uma altitude aqui. Opa! Vai lá, peão! Segura aí! Deixa eu ver se eu dou em duas passagens. Pera aí. Bora lá. Tudo ok, tudo ok. Tem que ser rápido, isso aqui é só um teste. Pode ser longo, não. Vamos ver se eu melhoro esse alinhamento, filho. Tô atirando pra um lado e o aeronave tá indo pra outro. Vamos ver se eu melhoro esse alinhamento, filho. Bora! Parece que tá no meio. Vou ficar longe dele agora. Lá vai. Ih, destravei. Opa! Peguei o soldadinho. Errei! 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 É, melhorou, filho. Melhorou porra nenhuma, filho. Melhorou coisa nenhuma, filho. Foguete na minha praia mesmo. Hahaha! Pera aí. Quanto mais curto, melhor. Vai, vira, 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 vira. Ixi, não vai dar não. Pera aí. Pera aí. Agora dá. Vai, vira, 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 vira. Amigão. Não me faz usar o canhão, é, o canhão, não. Pelo amor de Deus. Ah, já vi. Tá perto de mar. Vai dar tempo de travar, não. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Ah, filho. Peguei. Vamos dar outra passagem. Ele não morreu, não. Mas tá assim, ó. Mais um pouquinho sem terra esse. DCS World. Fazendo um testezinho de foguete aqui, pessoal. Tentando melhorar a pontaria. Aqui é o negócio. Chupar e assobiar. Chupar cana e assobiar. Eu acho que o termo é isso. Nossa senhora. Tô ficando é velho. Eu, hein. Assobiar e chupar cana. É, o termo é isso. Ah, ele tá estável. O problema é que tá a pontaria, filho. Mas isso é prático, filho. Foguete, eu nunca gostei de foguete, mesmo. Mas tem que colocar aqui, né. Ainda bem que nem é tutorial, né, filho. Pera aí, deixa eu alinhar ali. Pera aí. Opa, pé direito. Pé esquerdo. Esquerda. 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 Ixi. Mais pra direita. Morre, coisa ruim. Morre nada, filho. Ah, não, filho. Trocar o canhão aqui. Pera aí. Ostreito tá ficando bagunçado demais. Pera aí. Tá bagunçado demais, Streito. O primeiro negócio é canhão mesmo, filho. Nós é do A10. Acostumado com o canhão do A10. Fica brincando de foguetinho aqui. Isso é pra criança, filho. Pera aí. Vou ter de rumo umas táticas boas pra melhorar a pontaria do canhão, pessoal. Pera aí. Deixar o sensor ficar no rumo ali. Pera aí. Ah, já tem que melhorar o canhão. Vou melhorar o canhão E esquecer se tem de foguete Olha lá O problema é que esse tipo de armamento Você não pode usar perto Pronto Fim do vídeo pessoal Era passeio de foguete Mas não é culpa minha não Eu estou me esforçando Deixa eu voltar para a base Vou acabar o vídeo Ah minha Deus Isso aqui é para se divertir Não é para estressar Quando a gente senta Dá uns tirinhos Faz de conta que você está tirando alguns carros Que você não gosta durante a semana Olha lá Pronto Tem coisa melhor que um foguete Que um tirinho Deixa eu ver se ele estabiliza Eu acho que desse jeito Não dá não Né parceiro Vai desce o nariz Desce que você consegue Desce nada Vai girar Pera aí Desculpa aí Pera aí Deixa eu tentar de novo Trimar Deixa eu trimar Deixa eu zerar aqui Eu trima Pronto Deixa eu ver Deixa eu ver A técnica de travar esse trem Melhorou 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 Nada Aqui é o seguinte A gente faz o vídeo Já faz outra coisa Aqui Já aproveita Pronto Estabilizou Vai Fica quieto Estabilizou Mas está perdendo altitude Tá ou não está Tá não Pronto Estabilizou Eu que estou errando a mão Aqui pessoal Tem que praticar mesmo É por isso que eu faço Esses vídeos Já aproveita o vídeo Aqui e faça outras coisinhas Mas ele está perdendo altitude Tá ou não está Tá Está perdendo altitude Deixa eu ver aqui Tá não Eu que estou ficando Esquece de dar o joinha Não pessoal E não esqueça De compartilhar o vídeo Se possível Obrigado Valeu Fui E não esqueça